E essa música é de Zé Ramalho Internacional, Projeto Novo, Você é 10. Projeto 10, você é 10, ajudando uma criança carente a se alimentar. Projeto 10, você é 10, ajudando uma criança carente a se alimentar. Na África, Brasil, Peru ou em outro lugar. Projeto 10, você também é 10, ajudando uma criança carente a se alimentar. Projeto 10, você também é 10, ajudando uma criança carente a se alimentar. Adquirindo o tênis da conexão, do reino para andar. Saiba que mais uma criança carente vai se alimentar. Saiba que mais uma criança carente vai se alimentar. Projeto 10, você é 10, ajudando uma criança carente a se alimentar. Projeto 10, você é 10, ajudando uma criança carente a se alimentar. A corrupção é grande, no mundo não tem nada para dar. Ensina o tênis da conexão, do reino para andar. Você é 10, vamos colaborar. Você é 10, vamos colaborar. Ajudando uma criança carente a se alimentar. Você é 10, vamos colaborar. Ajudando uma criança carente a se alimentar. Na África, Brasil, Peru ou em outro lugar. Na África, Brasil.